Música Está chegando O grande A festa está eletro O que é isso? Patrocínio, peixe e escavações Uma reta escravadeira de cerveja Uma colcha de cerveja Uhul E mais um costelão Não pode passar o café na manhã Não pode passar o café na manhã Não me ,ance Acaboutou Sustelectron Name Uma colcha de cerveja Uma colcha Australia E a Frival Ela tem uma colcha Olha só Uma colcha de cerveja Uma colcha de cerveja Pela última colcha É In É